Transcrição e Legendas Pedro Negri Quanto vai me custar essa ideia maravilhosa? A gente tem 100 mil reais pra fazer o filme, eu acho que dá. 100 mil reais não limpa nem minha bunda, Vitor. Claro que eu topo. Vamos ganhar essa grana na estrada, meu camarada. Você acha que eu vou sair por aí assaltando gente e filmando ela por cima? Esse método é um método que trabalha a realidade visceral. Tenho certeza que essa porra vai dar certo. Não tem outro jeito de fazer teu filme, cara. Quando é que a gente começa? Já começou. Chegar, fazer e sair. Merda! Passa o dinheiro! Eu não conheço de onde eu... Pega o dinheiro no bolso dele. Como é que eu não conheço de onde eu... Corta! Puta merda do caceta! Eu vou me ficar do anexo. O meu dinheiro. O cara ficou cheio do dinheiro. As nossas custas. E eu não quero só a senhorinha de 80 anos, não quero os netos dela. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eles estão te enganando. E agora, Eric? E agora? E agora? E agora? Ação! Isso é muito bem o que você quer comigo. Melhor... Com a gente. É o filme mais realista de todos os tempos. Cala a boca! Débora Seco. Júlio Andrade. Lúcio Mauro Filho. Bruno Torres. Fiquei preocupado com esses atores aqui atrás. Será que eles estão bem? Tonico Pereira. Marcos Veras. Ana Carolina Machado. Eu quero um estágio na produção, enfim. E... Zé do Caixão. Chegou a sua hora, Tchoutinho. Meu nome é Josu. Meu nome é Armando. Tá com medo de vinho? O que vocês fizeram? Você não morreu, não? Entrando numa roubada. O filme... Tô vivinho, rapaz. Não tá vendo não é? Preve dos Cinemas.